Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou te mostrar os aplicativos mais interessantes para você que é empresário, empreendedor, vai aumentar sua produtividade, vai aumentar seu faturamento, você vai fazer gestão dos seus clientes, vai te ajudar de uma série de formas, e são os aplicativos que eu uso diariamente, eu tenho certeza que vai te ajudar. Antes de começar, eu vou pedir para você estar vendo nosso conteúdo exclusivo lá no Instagram e também participar do nosso grupo do Telegram. Vamos lá, primeiro aplicativo é o AIO Launcher, que isso gente, é quando você inicializa o seu Android, aparece a primeira tela, você consegue mudar isso, esse é o único aplicativo que só funciona para Android, todos os outros tem para iPhone, tá bom? Então esse aplicativo, ele muda a cara do seu Android, só que fica muito legal, olha só esse aqui, eu uso no meu tablet, eu uso no meu celular, eu uso em tudo, olha só que legal, ele mostra todas as principais informações, ele tem aqui a minha agenda, tem aqui o meu e-mail, tá? E ele tem aqui também, tá? Os aplicativos que eu uso com mais frequência, sei lá, entendeu? É isso, ele é muito simples, é legal que ele meio que te deixa mais focado, e eu acho que a principal razão de eu gravar esse vídeo foi por conta disso, tá? Os aplicativos que me ajudam a ser mais eficientes e mais produtivos, tá? Vamos aqui para o próximo, o próximo aqui é o Alt, o que é o Alt? A, U, ah, não se preocupe com os nomes não, tá? Eu vou deixar aqui abaixo, na descrição, o nome de um por um, então você vai poder ver e poder baixar, legal. O Alt é um aplicativo que é a segunda camada de segurança, né? Que é o 2F, fator 2F, né? Para quem não conhece isso, tá bom? Você tem que conhecer para você tornar suas senhas mais seguras, porque tem a primeira senha, que é a primeira camada de segurança, e criaram uma coisa chamada, né? Autenticação, que é a segunda camada de segurança. O mais famoso é o Google Authenticator, só que o problema dele é quando você muda de celular, tá? Você tem que reconfigurar tudo, você tem que anotar tudo, é uma confusão. O Alt não, o Alt é gratuito e ele funciona no seu computador, ele funciona em quantos celulares você tiver, tá? E você não precisa fazer isso, basta você logar, colocar sua senha, que vai estar todas as suas camadas de segurança lá, por isso que é tão legal. Próximo aqui é o Blinkist, tá? Eu já falei algumas vezes, em alguns vídeos sobre esse aplicativo, que ele tem resumo de livros, tá? Eu uso ele já tem há 3 anos que eu pago ele, 3 ou mais, tá? E é muito bom, e ele é muito melhor do que a concorrência tem português, porque os livros dele, que eles têm, né? Não tem português, a maior parte dos melhores livros no mercado não tem português. Então você não vai achar nada igual a esse aplicativo pra você tá aprendendo, né? Vendo livros aí que você não precisa realmente ler 500 páginas pra aprender alguma coisa. A gente não tá falando aqui de livro, né? De ficção, literatura, a gente tá falando de livros técnicos, tá? Então você não precisa de aquela enrolação toda, eu mando de exemplo, você vai direto ao ponto, então vale muito a pena. Próximo aqui, Cleaner for WhatsApp. Pra que que serve isso? Pra você limpar o seu WhatsApp, tá? Isso faz muita diferença. Eu já peguei o celular da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos, de muita gente, tá? E o celular tava travado de tanta coisa, e na hora que você olha, o problema é o WhatsApp, tá? A diferença desse aqui não é que ele apaga imagens ou vídeos, nada disso. Ele apaga meio que o cachê, que é o que? É aquela informação que tá guardada no seu aplicativo, tá bom? Pra que ele rode mais rápido. Só que acontece justamente o efeito oposto, ele roda mais devagar, e quando você deleta esse meio que banco de dados que tá ali guardado, a gente tá falando de 3GB, 5GB, eu já vi, acho que da minha mãe tinha 8GB, tá? Dentro do WhatsApp. É uma coisa absurda. O celular, na mesma hora, começa a rodar mais rápido. Próximo aqui também é o WhatsApp, tá bom? Que é o Contactless Watts. O que que é isso, gente? É pra você poder tá adicionando alguém, sem precisar ter o contato dela. Se tem só o número, você já entra no WhatsApp da pessoa e já começa a falar com ela, tá? Isso é legal pra quê? Pra quem gera leads, como eu, né? Pra quem tá sempre, né, captando vários clientes. E aí, às vezes, o cara entrou ali no seu funil, tá? Só que o cara ainda não tá, sei lá, você vai descobrir quem é esse lead, você vai ver se ele vai pras próximas etapas do funil, se realmente vale a pena, você faz uma pré-qualificação. Então, não tem nem pra que você adicionar essa pessoa no seu WhatsApp, né, nem nos seus contatos. Se ele for pra próxima etapa, aí você adiciona. Então, é muito legal, é muito útil. Próximo aqui, gente, aí é bem besta esse aqui, tá? Esse é o mais simples que é o WhatsApp Business. Mas por que que eu coloquei o WhatsApp Business? Porque pra quem não sabe disso, eu já vi que muita gente não sabe, porque muitos clientes meus não sabiam e vários amigos meus empresários também não sabiam. Então, eu falei, cara, essa é uma dica boa que eu podia tá falando, que é a seguinte. Você pega hoje no seu celular, você pode ter, né, dos dois o WhatsApp, com dois números diferentes. Você pode fazer de que forma? No meu celular agora, pra poder ficar mais fácil, eu coloquei dois chips. Então, num chip tá o WhatsApp normal e no outro chip tá o WhatsApp Business, né? Mas pra quem tem iPhone, como é que você pode resolver esse problema? Você pode pegar o telefone normal lá da sua empresa, ou você pode pegar da sua casa, o telefone da NET, né, que todo mundo contrata o telefone da NET porque é mais barato, né? Você pode pegar o telefone da NET e aí você, na hora de pedir o código pra você tá instalando o WhatsApp Business, você pede pra ligar pra você. E aí o WhatsApp vai ligar pra você, você digita os números e você vai ter um número, né? Esses números fixos, você vai tá usando ele como WhatsApp Business. Então, você passa a ter dois números e você coloca os seus clientes, você joga pro WhatsApp Business e deixa o pessoal, né, no WhatsApp tradicional. Geralmente, eu atendo todos os meus clientes, eu converso com todos eles, mas eu fiz essa separação de pessoal para profissional porque o WhatsApp pessoal tava, é, olha só, eu fiz isso pra priorizar os meus clientes, tá? Porque o meu WhatsApp pessoal tava insuportável, milhão de grupos, milhões de papo furado. Pra você ter noção, eu tô bloqueando meu WhatsApp pessoal, bloqueando, não tô nem vendo mais ele e tô só focado no profissional, só pros meus clientes. Eu acho que eles merecem 24 horas do meu tempo e o pessoal não tá merecendo, tá uma confusão geral, tá? Então, é uma boa ideia. Claro, meu nome é Roberto Pantosa, assistindo a Investidor Anarquista, né? E eu vou te convidar pra conhecer a nossa escola aí de marketing digital, tá bom? E agora é o momento perfeito pra você tá aprendendo essa ferramenta, pra tá aumentando suas vendas e também pra você tá criando uma transformação digital dentro do seu negócio, tá? Então, vamos lá. O próximo aqui é o Microsoft SwiftKey, tá? É um aplicativo aí que é impressionante que muita gente não conhece, tá? Vamos mostrar aqui, olha aqui, ó. É um aplicativo que eu uso, gente. Eu uso, não tô brincando, eu devo usar isso há uns oito anos, tá? Eu acho que até mais do que isso. Eu uso há muito tempo. Ele não era da Microsoft, a Microsoft acabou de comprar esse aplicativo. Na minha opinião, o motivo de ela ter comprado é o mais óbvio do mundo, que é simplesmente ver os dados de tudo que você tá escrevendo no aplicativo, né? Eu não acho que, obviamente, eu não acho que a Microsoft tá roubando os dados, alguma coisa do gênero. Eu acho simplesmente que eles tão olhando ali essa base de dados pra poder tá fornecendo serviços melhores, pra tá fornecendo anúncios melhores. Dá pra você fazer isso até de forma criptografada, tá bom? A pessoa hoje consegue pegar os seus dados de forma descentralizada e te oferecer algo bom, tá? Sem necessariamente, vamos colocar, ter acesso aos seus dados ou sem os seus dados ficarem públicos. Não dá pra explicar aqui nesse vídeo, tá? Mas dá pra fazer isso. Então, assim, eu acho que foi por isso que a Microsoft comprou. Esse é o melhor teclado que existe, tá? Eu acredito que ele tem pra iPhone também. Eu uso ele há muitos anos. Ele é muito bom e nada se compara a esse teclado. E o legal desse teclado aqui, que eu mais gosto, é que ele faz um negócio que muita gente coloca hoje no WhatsApp Business, né? Ah, fala duas coisas rápidas do WhatsApp Business. Número 1, que você consegue colocar as etiquetas dos seus clientes. É muito bom pra você estar tendo controle dos seus clientes, né? Legal. Número 2 aqui, é que você consegue, né? Na hora que você coloca a barrinha, ele mostra, né? Textos prontos. Então, você coloca assim, por exemplo, barra 1. E aí tem um texto pronto pra você responder os seus clientes. Só que olha só que legal. Esse teclado, ele já tem isso. Você não precisa ter nenhum aplicativo. O teclado já vem com essa função. Ou seja, você coloca a barra, né? E você pode estar colocando quantos você quiser. Por exemplo, no meu caso, eu coloco o nome dos meus produtos. Eu ponho barra o nome do meu produto. Na hora que eu clico, já tem todo o texto pronto pro meu cliente. Então, é muito legal, tá? Pra você que gera muito lead, como é o meu caso, é muito lead todo dia. Eu tenho que ter respostas prontas. Então, você pode fazer isso no próprio aplicativo de teclado, tá? Diferente, sei lá, do WhatsApp Business, que é o aplicativo WhatsApp Business que faz isso. Ou seja, isso aqui funciona pra qualquer tipo de aplicativo. Então, por exemplo, eu tinha dor de cabeça com isso no Instagram. Eu tinha dor de cabeça no Messenger pra responder meus clientes, né? Agora, eu não tenho mais. Eu só uso o meu aplicativo, que é muito bom e vale muito a pena. Próximo aqui é o Notion. Cara, o Notion, sem dúvida nenhuma, cara, é animal demais esse aplicativo, tá? Ele só perde pro último aplicativo, tá? Mas ele é um aplicativo que você simplesmente consegue uma mistura de Trello com Pipe Drive, com Evernote, com Google Keep, com vários aplicativos, tá? Ele cria CRM, ele cria Scrum, ele cria borde de Kanban, ele cria o que você imaginar. Ele é um Evernote, ele é tudo ao mesmo tempo. Aposentei todos os meus aplicativos, tudo e só uso o Notion, tá? A única coisa que eu não tenho no Notion, sei lá, informações privilegiadas. Fora isso, né? Ou seja, informações confidenciais. O resto tá tudo no meu Notion. Tudo, 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 tudo. Aposentei todos os outros. Aposentei Evernote, aposentei tudo. Só uso ele, tá? E eu posso ficar um vídeo inteiro só falando esse aplicativo. Então, eu coloco lá, eu tenho o CRM, eu tenho o controle dos meus clientes, eu tenho as anotações. Tem tudo lá. Tudo do meu negócio tá lá dentro e você consegue fazer tudo lá dentro, tá? Próximo aqui é o Cora. O Cora é... Tem algumas pessoas no Brasil que conhecem, não são tantas, tá? Que é um aplicativo de perguntas. Só que o legal é que tem muitas pessoas que já fizeram quase todas as perguntas que existem e as respostas são de pessoas profissionais naquele segmento. Você pode perguntar o que você quiser, tá? Você pode perguntar, por exemplo, como é que faz pra ganhar meu primeiro milhão? Aí vai ter lá 20 caras milionários que vão explicar como que eles ganharam, tá? Você pode perguntar assim, cara, como é que eu faço um anúncio legal no Google Ads? E aí vai ter um bando de especialistas explicando como é que faz. É muito legal. E tem tudo que você possa imaginar. Ah, eu quero sair da depressão. Eu quero arrumar um namorado. O que você imaginar é muito legal. Pra empresário é muito bom. E eu acho muita coisa legal de marketing, de vendas, de negócios. É muito bom. Mais uma vez, tá? Assim como o Brinkers é inglês, né? A maior parte das perguntas mais interessantes com as melhores respostas. Próximo aqui é o Squid. O que é o Squid? Squid é um aplicativo de notícia. Só que diferente dos outros, tá? Ele tem muito menos lacração do que os outros aplicativos. Os aplicativos hoje, cara, tudo é lacração, tudo é socialismo. Até negócios, né? Esse aqui também tem isso, mas é muito menos, tá? E você consegue ter mais informação de qualidade. E você consegue escolher direitinho os tópicos que você quer. Alguns aplicativos fazem isso, mas, cara, eu não vi nenhum que fizesse tão bem quanto esse, tá? O Flipboard não faz bem. O News lá, o Republic News também não faz tão bem, que era o meu preferido. Agora esse é o meu preferido. Esse ele conseguiu fazer um negócio muito bem bolado, muito legal. Você pode escolher em espanhol, em inglês, em português. Eu deixo, por exemplo, no meu tablet eu deixo em espanhol pra estar praticando espanhol. No meu celular eu deixo em inglês, né? E pra finalizar, eu acho que foi o aplicativo que mudou minha vida, assim, agora, assim, momentaneamente, foi o que mais mudou minha vida, que é o Stay Focused. Foco, foco, focuse, focuse. Caraca, tá difícil falar isso em inglês, né? Mas vamos lá. Esteja focado em inglês, tá? Esse aplicativo, o que ele faz? Ele bloqueia todos os aplicativos que você quiser durante o período que você quiser. E aí eu cheguei até a falar isso, acho que no meu Instagram eu falei isso, tá? É que eu bloqueei esse aplicativo, eu bloqueei os aplicativos, sei lá, das 10 da noite até as 8 horas da manhã. Aí as 8 horas da manhã, que geralmente, assim, eu já acordei, já fiz minhas coisas, já comi, aí geralmente 8 e meia ele para e volta a funcionar, aí eu vejo meia hora rapidinho, até as 8 e meia ele funciona, tá? Ou seja, meus aplicativos só funcionam nas 8 e às 8 e meia. Eu olho tudo que eu tenho pra ver e eu só deixei desbloqueado porque tem muitos clientes que me mandam mensagem, senão eu não deixaria, tá? Esse é o único motivo. Se eu não fosse empresário, eu deixaria bloqueado o dia todo, né? Aí ele bloqueia 8 e meia, só vai desbloquear às 11 e meia da manhã, que geralmente eu vou brincar com o meu filho, tá? Vou almoçar e etc. Então ele desbloqueia e depois ele bloqueia novamente, acho que 1 e meia da tarde e depois só 6 horas da tarde, tá? E aí ele fica aberto, sei lá, acho que é das 5 e meia até as 10 da noite. É muito legal esse aplicativo e ele vai te ajudar pra caramba a acabar com todas as distrações e você ficar muito mais produtivo. Espero que tenha gostado desse vídeo, se você tiver gostado desse vídeo, né? compartilha, assina o canal e principalmente conhece a nossa empresa aí de marca digital e vendas complexas. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. É isso aí. Até mais.